E a música faz a total diferença na capoeira. É, a música mantém-se a origem, que a música, como eu falei no início, ela era para disfarçar, né? Então, se mantém. E a música, nas rodas de capoeira, e não em competições, ela serve para conduzir o jogo. E gira, e gera aquela ginga. Sim, mas aí ela te dá um recado. Imaginemos dois capoeiristas numa roda de capoeira. Os dois estão jogando, mas se eu ali, como andando a roda no bimbal, normalmente é o mais velho, é o mestre, é o professor, ele quer que esse jogo fique mais aceso, mais contato. Ele acelera. Não, na cantiga ele dá o recado. Por exemplo, vou cantar aqui, ó. Põe no chão que eu quero ver, caboclo. O que ele estava dizendo? Põe no chão. Põe no chão que eu quero ver, sim. Então, o capoeira jogando já entendeu. Ou se é uma pessoa de uma outra escola, ela fala, opa, já estão mandando me botar no chão. Então, a música serve para conduzir também. Ou então, se eu estou numa roda, meus alunos estão jogando de uma forma meio com contato, eu não quero. Eu quero que o público veja uma coisa bonita. Eu posso cantar assim. Só um exemplo, tá? Existem várias músicas. Posso cantar, ai, 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 joga bonito que o povo quer ver. Ele já vai entender a mensagem. E assim era na senzala. Quando estava chegando alguém, as músicas eram cantadas para códigos.